Bom gente, pra começar essa receitinha em uma panela, eu vou colocar um pacotinho de 12 gramas de gelatina em color sem sabor E 5 colheres de sopa de água Mistura bem E é só deixar ela hidratando aqui por 3 minutinhos Já hidratou, gente, vou ligar meu fogo e é só derreter essa gelatina, tá? Quem preferir também faz no micro-ondas, tá? De 15 em 15 segundos Prontinho, gente, já derreteu Ó, é bem rapidinho Agora em um liquidificador eu vou colocar uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado A gelatina em color já dissolvida 300 ml daquela água mesmo do pêssego, tá gente? Que eu vou estar usando aqui pêssego em calda Então eu tirei 300 ml daquela água do pêssego, tá? Que vai dar um gostinho todo especial Põe em dois pedaços de pêssego Tampa E bate por dois minutinhos Já bateu bem Agora, gente, eu vou colocar aqui dentro de uma travessa E vou colocar, gente, os pêssegos aqui dentro, tá? Coloca com calma, com cuidado Ó, dá uma espalhada boa Pra distribuir esse pêssego por todo lado, tá? E agora é só levá-la na geladeira por 4 horinhas Ou até que você perceba que ficou bem firminho Bom, gente, agora eu vou estar tirando um pedacinho aqui Pra você estar vendo de pertinho essa delícia, tá? Olha só isso, gente Olha por dentro Já coloquei aqui no pratinho Pra você estar vendo de pertinho a textura Olha só que maravilha Olha esses pêssegos aqui dentro Fica sensacional Vale super a pena estar fazendo aí na casa de vocês, tá? E esse vai ser o resultado final Espero que vocês tenham gostado